Chega aí, chega aí fi! É mais um dia aqui, nós estamos cortando a árvore para a espera do furacão Vamos lá neguinho, dando muita machadada com a expectativa de cortar a árvore aí Vai ficar, olha aí, já tá ficando até explodindo Vamos chegar mais de perto na expectativa E agora até me faltou Estamos aqui mostrando aqui o neguinho, o cara muito forte E aqui o nosso amigo Iago que disse que vai parar a árvore no peito Ah, bom! Certo! Sai fora! É isso aí, neguinho cortando a árvore Oh, abalando as estruturas Vamos filmar o show da árvore caindo, hein gente? Mas em vez de eu filmar, bota a câmera aí e vem ajudar, poxa Não, mas você... A árvore já vai abalando Pera aí Pega de lado nela agora, neguinho Você é doido! As estruturas já vão abalando Você puxa e agora começa a cair e você racha fora É lógico Braço já doeu Mas é isso daí Mais um dia de jornada Deixa eu troca aí um pouco Eu sou muito forte não, mas troca aí um pouco O neguinho tem que cortar aquela de lá também, né véi? Que é a grandana Hã? Não, Iago, abaixa de lá assim pra cima, assim Pra cima? Pô, assim, ai Nó Ele até cavando outro trilho E aí E aí Quanto tempo? Show? Cara, você vai emprestar Você sabe dos armas, né? Motor serra? Sim Vai lá, neguinho, pega ela então Tá bom que nós cortamos aqui as outras duas Vamos fazer uma simulação de um tombo De uma árvore Vamos lá pegar, pega o carro Não, pera aí Iago, pera aí, pera aí Vamos empurrar a árvore Sentido para lá Para ver o tombo, hein gente? Vamos lá Um Dois Vamos lá Não, vai quebrar mesmo, vai Neguinho, vaza fora Sai, sai, calma aí Que meu braço doeu aqui, calma aí Neguinho, vaza fora, neguinho Vai cair Vai cair, vai estourar, calma aí Mas aqui a gente não adianta fazer muita força Olha o tombo Jogamos a árvore no chão Agora o Chen só para cortar ela assim Para cortar os pedacinhos dela, para guardar Não, mas deixa aí Pô É isso aí Mas tipo, a gente precisa É isso aí Obrigado Obrigado Obrigado